E ainda falando sobre esse assunto, o anúncio do governo federal de que o pagamento do auxílio emergencial vai ser prorrogado por mais dois meses, trouxe um suspiro de alívio para quem está recebendo dinheiro. Mas a indefinição do valor é que tem preocupado tanto os beneficiários quanto os especialistas. Só orando muito para ajudar a Andréa, que é microempreendedora individual, a lidar com a questão financeira instalada com a pandemia. A muito custo, ela conseguiu o auxílio emergencial de R$ 600? Eu já peguei a primeira e agora, dia 12, eu pego a segunda. Mas teve uma notícia que gerou um misto de emoções. O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou nesta semana que o auxílio emergencial será prorrogado por mais dois meses, para dar um tempo para que o setor produtivo possa se preparar para retornar às atividades, seguindo protocolos de segurança. Até aí, tudo bem. A discussão está entre manter os R$ 600 ou reduzir o valor pela metade, ou até chegar a R$ 200, como era a proposta inicial do presidente Jair Bolsonaro. Se realmente reduzir o valor, vai fazer falta, porque aí vai baixar para 50%, né? Agora, o auxílio é R$ 600. Aí, se passar para R$ 300, vai dar uma boa... Deixar a pessoa com uma boa dificuldade. Na avaliação da diretora técnica adjunta do Diese, reduzir o valor do auxílio é provocar uma crise humanitária. O valor de R$ 600, ele significa a subsistência das famílias, porque se nós olharmos o cálculo da cesta básica, em maio, a cesta básica foi R$ 556. Ou seja, nós estamos falando de dar a possibilidade das pessoas sobreviverem. A economista se aprofunda no assunto e explica que o auxílio, de forma alguma, é uma doação para quem precisa. O povo acaba pagando pelo valor. Ela explica que tem uma parte que retorna em forma de arrecadação, é nos impostos. Parte significativa desse consumo, ele volta para o Estado na forma de arrecadação, porque o nosso sistema tributário, a arrecadação é muito pautada na tributação indireta. Então, mais de 50% daquilo que é consumido, principalmente nessa faixa de baixa renda, até dois salários mínimos, volta na forma de arrecadação para o Estado. Portanto, também ajuda a manter a receita do governo para continuar investindo. O que o governo precisa é de um plano econômico robusto para os próximos dois anos, que garanta a sobrevivência de pessoas, como a dona Saloni, que estão abaixo da linha da pobreza. Sem emprego formal e com dois filhos para criar, ela, que recebeu a primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 1.200, não consegue nem respirar aliviada. O que era para ser algo emergencial, está mais para passageiro e incerto. As crianças estão em casa, o gasto é maior, bem maior, né? E por mais ajuda que a gente está ganhando merenda no lar, ainda a gente ganha o básico, né? E as crianças estão descontando tudo nos alimentos, né? Então, não pode sair, eles querem se alimentar, ficam procurando o tempo inteiro coisas para comer e se você diminui, também diminui uma qualidade de vida para eles. Então, a gente realmente não sabe o que espera por aí. É uma situação delicadíssima, né? Vários movimentos aí têm feito campanhas de arrecadação de alimentos, para doação para quem precisa, mas isso a médio e longo prazo acaba sendo um problema danado, né? O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, falou ontem que deve vetar caso a Câmara aprove um auxílio emergencial de R$ 400, R$ 500 ou R$ 600. O que se fala realmente é nessa redução de valor por conta do endividamento do governo. O governo fica preocupado com que o país vá se endividar muito por conta de mais um pagamento de mais parcelas aí do auxílio emergencial e isso, segundo o governo, pode ser um problema danado. Por isso que ele disse que deve vetar caso o Congresso aprove, então, um valor próximo ao que é hoje. Então, quem aí recebe benefício já vai trabalhar com essa ideia de um valor bem menor em relação aos R$ 600 que estão sendo pagos hoje. E aí E aí